E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer a gameplay do jogo Shadow of War Sombras da Guerra. E eu tô muito empolgado, agora vai! E esse é o primeiro vídeo de gameplay de Sombras da Guerra aqui no canal, ou seja, eu pretendo gravar mais vídeos até completar a missão principal desse jogo. Terra-média Sombras da Guerra foi lançado em 2017, desenvolvido pela Monolith Productions e distribuído pela Warner Bros. Interactive Entertainment. É uma sequência do jogo Middle-earth Shadow of Mordor, ou Sombras de Mordor, de 2014, e foi lançado para Windows, Playstation 4 e Xbox One. Sombras da Guerra foi indicado a vários prêmios, mas pelo que eu pesquisei, ele ganhou só um deles e também algumas boas posições nas pesquisas da época, diferentemente de seu antecessor Sombras de Mordor, que ganhou vários prêmios. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos o clube de membresia aqui do canal, com muitos benefícios exclusivos para membros. Temos ali um grupo no Telegram, só para os membros, e temos também alguns estudiosos de token, tokenistas, que auxiliam os membros com suas dúvidas. Lá também temos o clube de leituras, sorteios e muito mais, são muitos benefícios exclusivos para membros, e o valor é mais barato que uma batatinha do McDonald's. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal, o link é o primeiro da descrição. Eu gostaria de agradecer a Warner Play por me presentear com esse jogo, já faz muito tempo que eu quero jogá-lo, faltava um console mesmo. Então eu estou jogando num Playstation 4 e sem mais demora, vamos ao jogo. Eu gosto bastante do gráfico aqui, já vou clicar em iniciar, as opções eu não mudei basicamente nada aqui, então. Eu vou clicar em iniciar e a gente já acompanha. Tem algumas expansões, que é a Lâmina de Galadriel, e tem a Desolação de Mordor. A gente joga com outros personagens aqui. Baranor. E tem a Eltariel. Mas vamos de sombra da guerra, jogar com Talion. O gráfico é bem legal, né? Eu gosto bastante dessa parte visual. Só lembrando que está em português, tá? Está dublado. Acho que também vai ter uma legenda aqui. Vamos ver a história até agora. Já tive família. Uma esposa. Que coisa linda. E um filho. E eu os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! Não! O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte. E agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Talion. A minha vida e a sua. Como assim, mano? Quem é você, espectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os anéis do poder. Celebrimbor aí, ó. Celebrimbor. O maior artesão da Segunda Era. Sauron enganou para que forjasse os anéis. Ó, o Senhor do Papinho aí. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. Um novo anel? Ô, louco. O novo anel. Prólogo aqui. Pra que isso, gente? Um já fez todo... Já causou tanta coisa. O mundo dos homens está acabando. Olha o Aráquina. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição. Um guardião. E um espectro. Unidos na morte. Forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca. E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor. A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Que louco. Talion. Isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir. Agora. Cante demais. Já estamos mortos. Não. 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 É louco. Acorde, Daiwa. O espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Caramba, bicho. O cara foi pra Mordor forjar outro anel. Tem que ir pra destruir um anel. Ele foi forjar outro. Ele o aporta. É um gráfico animal. Olha isso, galera. Meu. Surreal. Ele o chama. Dahlia. Dahlia. Celebrimbor. Então, Celebrimbor está chamando ele. Ele usa o anel. Esse anel que eles fizeram não fica invisível. Mas deve dar outros poderes, né? Vamos ver. Dahlia. Dahlia. Eu vou achar você. Opa. Encontre Celebrimbor. Novo objetivo. Espera. R2 pra andar fortemente. Tá. Ó, galera. Até esqueci de falar. Sou meio noob, tá? Então... É... Não manjo tanto assim não, sabe? Tipo, vou... Vou tentar jogar aqui, ó. Venha. Venha. Vou pegar esse cara pelas costas aqui, ó. Aqui é o modo bolseiro. O modo stealth aqui, ó. Você aperta o R2 e... Pelo que eu entendi aqui, eu tenho que ir em direção àquele pontinho amarelo ali, ó. Vamos ver aqui. Aqui é onde está o Celebrimbor. Tá lá, ó. Encontre o Celebrimbor. Eu vou pular nesse cara aqui. Como que eu posso fazer? Ó, tem morte furtiva. Esconde. Ah, tem um cara ali na frente. Pô, o Celebrimbor tá pra lá. Pô, tem bicho pra caramba, meu. Ah, é muito... Muita ação pra mim isso aqui. Porque eu vou sair na porrada com esses malucos aqui. Como que eu vou sair na porrada? Ó lá, o cara vai me ver, mano. Não é possível. Não, você não pode ver. Esconde, 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 miséria. Ah, o cara me viu. Vou ter que sair na porrada com ele. Tem um outro aqui, ó. Ah, mano. Sai, satanás. Tá aqui. Ah, bicho. Tá bom, chega. Esconde. Opa, tem um cara aqui atrás, viu? Um cara. Não. Só se tem alguém atirando flecha em mim. Ah, o cara... Ixi, bicho. Ah, tem um cara com flecha, mano. Como que eu faço pra fugir daqui? Tenho que me esconder. Ô, louco. Como que corre? É o X, tá? Eu não vou escapulir. É o que? É o... O seu Madruga? É o Chaves, né? Me escapuliu. Bolinha pra pendurar. Vamos ver. Ih, bicho. Se eu cair lá embaixo, eu vou me estrepar todo. Não. Meu Deus, eu caí demais. Perdi um pouco de vida, eu acho. Vamos se esconder. Ah, eu desci pro mesmo lugar? Será? Sou muito louco, né? Vocês veem que é noob total, hein? Ah, não. De novo. Tá aqui o quê? Cala a boca, mano. Como? Calma, maluco. Tá cheirando o quê, ô, seu louco? Deixa eu ver se dá pra matar um cara aqui de cima. Tem um cara aqui de cima, ó. Nossa! Já chega assim, ó. Meu Deus. Eu ataquei, ele atacou, a gente atacou. Tem quatro caras, velho. Mano, vai, morte e furtiva total. Mata esse maluco aí, ó. Vai, 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 vai. Ô, louco. Tomou nas costas. Eu não atraíro. Eu vou morrer assim, velho. Filho, arrasta pra longe, arrasta pra longe. Ah, miséria, eu tô morrendo, gente. Pera aí. Olha aí, seu satanás. Segure pra drenar o orc. Como que eu seguro pra drenar o cara? Como assim? Segure pra drenar. Não saquei, não. Vamos embora daqui que os caras já já estão vindo. Tem que ir em direção ao meu objetivo aqui, né, ó. Tô indo na pegada. Vamos lá. Mas, gente, é tudo inimigo isso daqui, velho. Tudo é obra do diabo, esses caras aqui, ó. O aranha, ó. Toma. Porque comigo é assim. Não deu vacilo, não. Não brinca com as trevas, não, gente. O negócio é feio. Eita, bixiga. Que susto. Tá vendo esses bagulho? Ó. Meu, o bichão passou aqui. Quase não passa estourar aqui o botão da blusa. Igual o Bilbo, né? Mano, tá... Misericórdia. Vamos ver. Não é uma luz que tem aqui, gente. Crê em Cristo. Mano, o detalhe é bem legal, né, galera? Nossa. Ó lá o Killebrimbor. Killebrimbor? Killebrimbor? O que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar. Deixa eu lá, bichão, né? Liberte-o! Meu Deus. Aranhas não abrem o mundo presa, guardião. A menos que haja um prêmio maior. Hum, aí, ó. Alarak, aí, ó. Pô, ela tava bem mais bonita antes, hein? Aí, ó. Ó. Unha feita. Chamei-o aqui por um motivo. Lembra a Aro, hein? Não lembra? O guardião lembra o Aragorn? E a Alarakna, a Aro, hein? Você tem coragem para um homem. Mas não é a sua espada que o salvará. Hum. Certo. Quando está disposto a sacrificar a sua fé. Eu já sacrifiquei. É cilada, bicho. Sai daí, sai daí. Tudo. Meu Deus. Ó. Ah. Você quer o anel? Você me daria o anel? Pelo espectro? Que papé é esse? Daria o anel? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou o Aragorn. É o Aragorn mesmo. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. Despede. Não. Não. E aí? Pegue seu prêmio. Hum, bicho. Pra que, velho? Você fez isso, mano. Vai dar mais poder ao inimigo, velho. Vamos lá. Toma, trouxa. Mano. O cara só fez... Besteira, só. Cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. Você nos condenou, otário. Você está morto. Você está morto. Não tem energia vital. Então precisamos recuperá-lo. Eita bexiga. Aráquina! A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Itil. E nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar. Até ter toda a Terra-média dominada. Caramba. O Palantir deve ser protegido. Que história maluca. A Laracna é meio do bem. Está ajudando o cara. Não deu para entender. Deu uma missão para ele, hein? Minas Itil. Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade. É, vamos descobrir agora, né? Se ela é do bem ou não. No apêndice contém inúmeras funções. Incluindo informações e visões. Tá bom. Nossa, mas ó. Bonito, hein? O que é isso? Está carregando. Tem que esperar essa bagaça. Deixa eu ver se dá um X, hein? Tem que esperar mesmo. Beleza. Então, bora lá. O cerco de Minas Itil. Atua, né? Tá. Nossa, está em chamas. Minas Itil. Caramba. Ó, vocês viram ali a estátua? Que legal. Duas estátuas. Arranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair. Caramba, o bicho tem duas espadas nas costas. Por falta de um, o bicho tem duas. Meu, que gráfico lindo, galera. Muito legal. E aí, o que que pega aí? Sombras da Guerra. Agora que o negócio começa. Doze horas de introdução. O Paratyra é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Aí. Homem do bem. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Descubra informações sobre o Comandante Ork. Segure o X em direção à borda para pular a qualquer altura. Você não sofrerá dano pela queda. Ah, então o bicho é... Homem-Aranha aqui, ó. Quer ver, ó. Vai em direção à borda. Segure. X. Vamos ver. Eita, chablauzeira. Você tá louco, velho. Tá, tem que interrogar o cara ali. Cadê a mente fraca? Tá ali dentro, tá? Ó. É a cidade baixa e é um soldado. Tome a cidade baixa. Que foi esse? Ó. Quem lidera a busca pelo Palantir? Pera aí. Revelar informações. Ó, Gui, o guarda. Capitãs revelações fraquezas. Capitão é um comandante. Tem que ter cercado. É esse cara, mano? Será? Marquei ele aqui. Mata, mata. Isso. Novo alvo. O que lidera a busca está na cidade baixa. Então ele irá mais adiante. Achou o rastro do comandante Ork. Putz, mano. Ó lá. Tem um... Você vê um tatu ali, ó? Tem um tatu. Caraca, velho. Tem tatu na Terra-média, bicho. Ó aqui é outro tatu. Cheio dos tatu. Ah, não. É um rato. Caramba. É um rato de tu isso daqui. Dá pra matar esse rato, não? Não deu. Putz, deve dar doença isso daí, velho. Desse tamanho, então. Vamos lá, vai. Putz, o Ork lá... O comandante está lá no fim do mundo, velho. Vamos lá, velho. Eita, chablauzeira. Mano, tem muita gente aqui. Como que eu vou chegar lá? Putz, tem um cara aqui atrás de mim. Eu estou vacilando. Ó lá. Não ouviu, não. Caramba, que droga. Vai, corre. Corre você daí, seu louco. Eu te mato. Ah, miserável. Não morreu, não. Agora morreu. Vai, abaixa. Minha carne escondida está sempre escondida. O que ele entrou nesse modo... Está invisível, será? Esse modo Sméagol aqui. Espera aí. Caramba. Vamos achar esse bichão. Tem um cara ali que eu não sei o que ele quer que eu faça. Toma. Vamos atirar os nobres de suas próprias dois. Tem dois. Tem um aqui e tem um ali. O capitão está para lá. Deixa eu ver se consigo passar para lá. Será que o capitão é aquele? Não, tem dois. Então, eu vou fazer o seguinte. Passar para cá. Ixi. Não, mano. Fica aí na sua, bicho. Olha lá. Deixa eu ver quem que eu pego primeiro. Esse daqui vai para lá. Esse daqui vai para onde? Vou pegar esse bichão aqui. Eu não vou pegar nenhum. Às vezes eu vou lá direto no capitão. Porque eu sou chablauzeira. Olha, o cara está de costas para mim. Vou direto no capitão, mano. Porque eu sou assim. Ixi. O capitão estava ali, mano. Estava muito louco. Mano, por que ele entra nesse modo... Invisível, né? Estou a cento e poucos pés, ó. Puts. Ah, né? Como que eu faço agora? Deixa eu ver aqui atrás. Já era, né? Aqui eu não me preocupo mais com esses malucos. Mas agora o capitão ali, meu. Ele não tem uma flecha não, será? E cheio de tatu, mano. Para lá e para cá. E agora? Tinha um esquema de atrair, né? Para dispersar eles. Porque eu não vou conseguir matar todo mundo. Ainda mais se o cara for o capitão. Não vai ser fácil de matar ele. Vamos marchar para Minas Tirith. Minas Tirith. Você é burra, é? Vamos ver. É um orc. Já reparou que uns urux mortos que a gente acha tem feridas de flecha, mas nunca flecha no corpo? Eu acho isso estranho, mas deve ter um bom motivo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, gente. Será que eu vou ter que sair na porrada com esses malucos mesmo, velho? Deixa eu ver se consigo pegar aquele cara ali, ó. Tá apertando... Se eu matar um por trás aqui... Droga, não deu. Eu nunca morro! Achei que ele tava morto? Ele tá! Talham o arco. O louco, era só aparecer aqui. O que é pra fazer? Segure. O L2 pra mirar o arco. O R2 pra carregar. O R2 pra disparar? Putz, peraí. L2. Disparo na cabeça. Vamos lá. E dele ó. É um equipe. O miserável. Cadê o maluco? Aqui. O que é que é pra fazer? É ruim pra investigar. Vamos ver. O que é? L1 e L... Pra mover. Pra focar. Peraí, vamos ver. Peraí, não entendi. Mova o L e R pra focar. Siga o rastro. Eita, bexiga. É pra cá? Pra lá, vai. Agora eu acho que eu tenho um arco, então. Será? Por enquanto não tem ninguém aqui, parece, né? Só o tatu mesmo. Vou pegar essas flechas aqui. Acho que dá pra pegar, não dá? Deu. Fechou. Então o bagulho, quando fica... Azulado, dá pra pegar. Ó, uma estatua. Putz, aqui tem que ser no stealth. Putz. Como que é? Explore os barris. Exploda, nossa, dislexia total. Exploda os barris de grog com seu arco. Segure L para mirar e R para disparo rápido. Disparos rápidos causam pouco dano aos inimigos, mas são perfeitos para detonar explosivos, tá? Então vou segurar. Vou segurar. Vou mirar aqui. Aí cadê o barril, mano? É aqui, ó. De grog, né? Então beleza. Vamos lá. Detonar. Cadê o maluco? Já morreu? Deixa eu pegar umas flechinhas aqui. Pronto. Conseguiu o rastro aqui, ó. Ó o fogo doido. Hum, o bichão acho que tá em São João. Pulando a fogueira aqui, ó. Nossa, isso é burrão, hein? Pega a flecha. Ou não precisa mais? Precisa mais, tá? Quem que tem lá na frente? Então que eu tô a... 200 pés aí, ó. E eu vou sem olhar nada, tá, galera? Nem vou parar pra ver se tem alguma coisa aqui. Ixi, vai molhar o sapato, burrão. Eita, bichinho, tem um bicho aqui, ó. Lá em cima. Tá. Meu Deus. Procuro o capitão para identificá-lo. Mas como que eu ando nessa bagaça? Não dá? Pressione o R3 para identificá-lo. Og o guarda. Beleza. Deixa eu olhar a cara dele de novo. Tá, ele tá com capacete de tridente. Beleza. Tá, ele tá pra lá. Segure o X perto de um objeto ou parede pra escalar. Eu tenho um monte de orc aqui, velho. Meu Deus do céu. Pô, o cara tá lá no fim do mundo. Não vai dar pra ir por aqui, não. Acho que eu tenho que ir aqui, ó. Onde que eu tenho que ir, será, velho? Deixa eu ver. O cara tá ali, ó. Tem uns orcs ali reclamando da vez. Orcs só reclamam, né? Silêncio, mano. Cê é louco. Tá no meio do bagulho aqui, velho. Dos caras, o bichão gritando. Vixi, mano. Aqui, ó. Tem que ser por aqui mesmo. Ó, bichão tá pra lá. Ixi, tem um orc ali, ó. Meio ajoelhado. O que que ele tá fazendo, esse laloco? Caramba, eu esqueço que o cara... Pô, eu preciso de uma cura aqui, velho. Caramba. Vou esperar me curar um pouco aqui, mano. Se eu tomar mais uma porrada aqui, eu morro, velho. Esse cara tá muito fraco. Bora mais, bora mais. E eu tô perto, acho que, desse orc, pelo jeito, hein? Só que tem 50 mil orcs com ele, bicho. Vamos ver. Vou ter que ir na flechinha aqui, hein? Gente, tô esperando só... Encher um pouco aqui a minha barra. Deixa eu ver se vai encher mais. Tá enchendo, né? Pô, não tem um licor aqui? Um... Sei lá, uma bebida pra curar. Não, mira o vôr. Vai, vamos ver. Pelo jeito, não vai mais que isso, não. Então, eu vou... Não tô vendo ele, bicho. Tá falando que ele tá ali, ó. Eu tô... Tipo assim, já. A voz dele tá muito próxima. Ele tá lá em cima, será? Não. Tá falando que ele tá pra cá. Nossa, achava que ele tava aqui atrás, bicho. Ele tá lá em cima, ó. Em algum lugar. Ah, vou ter que subir lá, mano. Como que eu subo? Ah, não vou conseguir subir nesse bagulho aqui, será? Pô, não tem uma escadinha não pra subir, bicho. Vamos ver. Não tem, velho. Vai ter que ser nessa bagaça mesmo, sério? É sério isso? Deixa eu ver. Não, não vai dar. Misericórdia. O cara tá aqui perto. Se esconde. Não dá pra fazer um banquete sem Grog. Ah, o cara quer Grog. Ô, droga. Como que eu subo ali, hein, bicho? Não faço ideia. Tanto há tens novos. Nem sei mais para quem me curvar. É porque o Nunca Morto está atrás de todos eles. Nunca Morto? Boa. Gostei desse nome. Eu tinha que arrumar um jeito de subir ali em cima, velho. Acho que eu vou ir por lá. Caraca, velho. Caraca, mano. Eu não sabia que ele fazia isso, gente. Ah, agora eu tô ligado já. Como subir numa bagaça dessa. Eu não posso apanhar mais, não, velho. Vocês já viram que eu tô mais fraco do que... Caraca, mano. E o cara já tava meio que no papo ali de... Pegar ele e... E cortar a garganta. E eu apertei o quadrado aqui pra ele matar. Não matou, não. Nessa hora ele fraquejou. Cara, ele tá num lugar ali que tá fogo de acessar, hein, velho. Isso é louco. Ou eu não tô sabendo, né, mano? Também... Ó, tem ali um monte de orc, ó. Só os cachaceiros lá, querendo os grog deles, ó. Ah, mano. Acho que eu vou matar esses malucos todos aí. Vou me pendurar, vai. Peraí. Deixa ele virar de costas de novo. Soltar. Pronto. Pronto. Beleza, esse já foi. Agora deixa eu ver aqui se eu consigo ir por esse lado e pegar o bichão lá. que eu acho que ele tá ali, ó. Corre, mano. Corre. Ó, eu tô ouvindo a voz dele de novo. Vamos enfrentá-los juntos. Eu te cubro, guardião. Cobre mesmo? Pedemos mais um capitão. Por Gondor! Por favor, amor. Vai assim mesmo? Espero que ele mate o meu capitão. Aquele verme não sentiu essa ferida. Seu verme! Olha aí, ó. Gondor devia ter enviado mais reforços. Esta cidade já é nossa. Homem sujo chegou tarde. Tá bom. Bora lá. Meu Deus, eu vou morrer aqui, gente. Não vai dar. Morri. Morri. Caramba, não bloqueei. Esqueci. Pô, é mó covardia esses caras aqui, ó. Eu bloqueei, eu bloqueei agora, bicho. Não, não, não. Caramba, mano. Mentira. Não, mas o cara foi na covardia ali, mano. Sua única opção é partir noite adentro. Ah, Aron, me ajuda aí, mano. Putz. Não acredito, eu morri, gente. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Putz. Olha que nubizão, velho. Fui na loucura ali. Acreditei na mina. A mina não ajudou em nada. Podia ali ficar me ajudando. Guardar as costas ali. Não me ajudou, velho. Não me ajudou. Ah, mano. Caramba, velho. Nossa, tudo de novo? O que é o bagulho aqui? Não entendi, não. Caraca, mano. Vou ter que dar mó rolê mesmo. Ó, vamos embora então, vai. Vamos embora. Agora eu já tô, já tô na... Já peguei as manhas aqui do bagulho. Vou chegar lá já, deixar a blouseira. Peguei ele pela frente já. Onde que eu fui, né, naquela hora? Cadê o trono dele? Ah, esse cara... É por isso que ele quer minazítimo. Aposto que eles têm um trono de verdade lá. Eu vou ver se eu consigo subir por aqui, galera. Ó, vou pegar primeiro esse cara aqui que tá vacilando. Vacilando. Tá moscando aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo subir e sair de cara com ele, velho. Vamos ver. Não deve ter sido boa ideia botar fogo uns nos outros. Mas escoltar é tão sedioso. Como a gente vai passar o tempo? Se chama Palantir. E é por isso que a gente veio. A cidade é só um obstáculo entre nós e ele. Quem achar a pedra vidente, traz ela pra mim. É assim que a gente vai conquistar a terra média, rapazes. Tá. Acho que eu vou tentar... Deixa eu ver se... Pô, dá pra subir cair em cima da cabeça dele se eu pegasse ali, ó. Eu ia pegar aquela mina lá pra me ajudar, mas... Ela não tá ajudando em nada. Tô pensando aqui, galera. O que que eu vou fazer com esse maluco? Se eu já chego pulando nele... Ai, que droga. Será que eu vou morrer de novo? Eu fui muito louco, né? Tá bom, tá bom. Sai na porrada. Eu tenho que ficar atento e isso tá aqui, ó. Vai, maluco. Essa mina tá me tirando. Eu não bloqueei, eu esqueço. Tem que ficar atento a essas coisas, ó. Apareceu o X ali pra bloquear. Ó. Você tem que apertar. Isso, amiga. Pega esse cara aí de trás, ó. Ela não tá ajudando em nada. Eu bloqueei, eu bloqueei, mano. Não dói, dá. Pô, esse bichão é difícil, mano, hein? Nossa, só que treta. Eu derrubo ele umas 20 vezes. Vai, vai, vai. Yes! Vai. R1 pra coletar. Coletar o quê? A espada dele? Visualizar seu inventário, tá? Vamos olhar aqui, vamos olhar. Tá. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Mano, tem um nada aqui, ó. Só a espada de Rohan, equipado Urfael, ataque corpo a corpo. Urfael é a espada de Talion em vida. Sua principal arma quando ele era guardião de Gondor, tá? Então eu tenho aqui a espada de Rohan, inspirada nas espadas das asas dos cavaleiros de Rohan. Beleza. Então vamos voltar. Continuando essa pegada aqui. Tá bom. Beleza. Eita, bixiga. E agora? O que aconteceu aqui? Não entendi. Mestre Veneno, tal, tal, tal. Tá bom. Foi no inventário. Deixa eu ver se consigo voltar. Voltei, beleza. Aí, eu fiz. Aê, galera. Consegui aí, ó. Comprei essa missão. Aê. Por que está aqui sozinha? A mina aí, ó. Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles aviam? Parabéns pra você. Eu não ajudei em nada. Minasídio ainda resiste. Estamos pra perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Eu não ajudei em nada. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Espera o quê, mano? Qual o seu nome? Idril. Não fique pra trás, Talion. Perdermos um mês demais hoje. Tá bom. Do jeito que você ajuda, já fiquei pra trás. Já ajudou em nada. Agora tem que seguir essa Idril. Pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos abrir o caminho até lá. O Sargento Taliondor vai precisar da nossa ajuda. Vamos! Correndo aqui igual um louco. Essa menina, sabe? Deixa os outros pra trás. Não ajuda em nada. Posso deixar ela morrer? Vou ajudar. Que é na pancadaria. Já derrubou uns três aqui de uma vez. Foi bichão. Cadê a Idril? Cadê ela? Cadê essa mina, velho? Oh, que louco. Sai daí, ó. Mano, não segue essa mina. Vai, maluco. O bicho tudo que é lugar, ele quer subir agora, ó. Você aperta o X e o X serve pra subir também. Cadê a Idril? Volta aqui, mano. Mano, mó causa. Tô ficando louco já aqui. Mano, não está boa. As coisas não estão bem as semanas. Vamos pra seguir essa mina ainda? Ela tá pra lá se eu seguir ela. Eu acho, né? Ela tá aqui, ó. Achei. Caramba, tem um monte aqui, bicho. Vocês estão muito loucos. Esse bicho não para de sentar-lhe a porrada. Cai, Tril. Cadê ela? Mano, a bichona sai correndo e não fala nada, tá ligado? Nossa, a mina vai atrasar a minha vida, tá ligado? Mano, essa cidade já é, a cidade já era, mano. Já é só vazada aí, velho. Olha, uma subida aqui parece uma lá, velho. Você é louco. Já cansei só de olhar. Esse guardião tá muito louco. Eita, bichiga. Calma aí, não deixa fechar não, velho. Tô aqui já, mano. Ô, mina, tá lá na frente, lá, velho. Vai, 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 vai. Não, não sobe não. Sobe não, maluco. Tá bom, tu já falou isso. Ó. Caraca, tô apanhando aqui, bicho. Tá bom. A ideia é matar os malucos, né? Ela tá lutando aqui, essa... Essa é uma porra. Olha aqui, ó. Ixi, eu tô batendo até nos caras aqui, ó. Cadê ela? Falou, ela era a líder agora do negócio. Ah, tá bom, então. Mexa-se, mexa. Capitã, capitã de Gondor. Bora, 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 bora. Rápido, você sai correndo igual uma louca. Nem sei pra onde você tá indo. Cidade grande da bexiga, velho. Cê é louco. Mande escadaria. Bora, bora, bora. Nossa. Eita, bexiga. Agora o negócio ficou cego. No clipe, ela... Ela... Ela luta, né? Ah, pra você que ia me atingir, né? Ih, bicho. Rápido, abaixo do portão. Você ouviu? Mexam-se. Como assim, mano? O que vocês estão fazendo? O que está fazendo? Não vou demorar. Vá. Ah, mano, eu fiquei caradento. Mande os saqueiros darem cobertura. Pô, meu senhor. O que é pra fazer? Segura o quadrado pra aparecer o gladio e solte pra realizar um ataque vasto. Como assim, mano? Ah, saquei. Segura. Morte como seu Deus. E aí, toma. Escolha o som aí. Ah, miséria. Esse negócio de segurar a esquadrada aí não é, mano. Eita, bexiga. Pô, é sério que vocês... Ah, os caras estão jogando flecha de fogo, tá bom. Estão me ajudando. O pessoal me ajudou mais que essa mina aí, essa Hydre. Não tem nada a ver com a Hydre original. Perdemos a cidade do Meio. Nos fizemos pagar por cada centímetro de chão. Mas agora eles a tomaram. Nosso destino será decidido aqui. Hum. A muralha interna é mais forte. E temos o dobro de arqueiros. Não seremos páreo pro seu efetivo nem ferocidade. O nosso povo já resistiu às forças de Sauron antes. Mas coisas foram perdidas pra sempre. Sim, claro que foram. Vá para o grande salão. Proteja as relíquias. Meu lugar é aqui. Garanta que serão levadas para a Hethan. Ela é tipo a Ewing. Isso é uma ordem? Precisa entender. Temos que proteger o que é mais precioso custe o que custar. Isso aí, mano. Sim. Só obedece, mano. Tchau. Então será feito. Hum. É meio... Ewing com fara, gente. Mas voltarei à muralha antes do próximo ataque. Vai dizer que ela tem um irmão mais velho. Aí, ó. Um guardião do Portão Negro? Ouvi que todos haviam morrido. O guardião do Portão Negro? Se veio lutar por Minasite, o guardião. Quem são as posições, general? Reporte-se ao capitão Barba. Não vim pro seu exército, general. Vai. Vem pelo Palantir. Vem pelo Palantir. Para mantê-lo salvo. Proteja a cidade e o Palantir estará salvo. Hum. Porém, nossos grupos de incursão caçam capitães inimigos na cidade baixa. Esse Palantir aí já era, meu irmão. Quer espalhar terror entre os inimigos? Cinco. Cidade aérea. Está na hora de sentirem medo. Medo do quê, bichão? O pirata ali, ó. Eu tô causando, né? Missão concluída aí, ó, galera. Top demais. Ganhei um monte de bagaceira aqui, ó. Vocês viram lá que tinha um tatu, um pre-A. Pô, da hora, velho. Você recebeu pontos de experiência. Olha o XP aí, ó. O XP. Menu do personagem. Bora ver o menu do personagem. Pô, pra primeira vez jogando, né? Eu acho que foi bom. Morri lá, mano. Mas porque a mina não me defendeu, né? Não me ajudou, né? Porque ela falou, ah, vamos juntos, vamos juntos. Daquele jeito, né? Agilidade élfica. Bora desbloquear, cara. Agilidade élfica. X, bora. O que que é isso? Segura o X, senhor. Tem que ler direito, né? Porque assim, esses jogos exigem no mínimo a pessoa ser alfabetizada, né? Não podemos abandonar os condorianos assim. Bom, mas a fotografia tá linda, hein? Se protegemos a cidade, protegemos o Palantir. Tem esse modo fotografia. Tem um bichão aí, ó. Que misericórdia. Valeu. Cerco de Minas Tirif. Protege o Palantir. Complete as missões para evitar que ele caia nas mãos de Sauron. Aí tem um esquema aqui, ó. Pra ver o mapa. Que legal. Vamos ver o mapa aqui rapidinho antes da gente finalizar. Porque a ideia era completar algumas missões. A gente vai continuar, né? Fazendo essas gameplays aqui. Equipamento, habilidades. É, o mapa não tá tão aberto assim, né? Deixa eu ver o X aqui, pelo menos. Voltar. Volta de novo. Deixa eu ver aqui se dá pra ver o mapa. Ah, agora sim o mapa é um pouquinho melhor. Ah, eu só consigo ver assim. Não consigo mexer no mapa. Deixa eu ver. Ah, consigo. Ó, que legal. Você mexe aqui o L. Segure. O L2, mapa mundo. Ah, que legal. Nossa. Nossa. Que legal, legal. Missões. Eu posso ver aqui. Tá, não quero o mapa mundo. Quero ver o Xablauzeiro aqui. Vamos ver. Aí, beleza. Aí, missões. Segure o... Para ver exércitos. Ah, aqui você consegue ver os caras, ó. General. Capitão desconhecido. A mina aqui, ó. Pá. Segunda capitã. Ela é, Hidril. Guerreira de Gondor. Ah, então faz sentido. Ah, eu brinquei lá. Quer ser líder, né? Líder de Gondor. Capitã de Gondor. Mas ela é mesmo. Tarandor. Aí dá pra ver os caras aqui, ó. Heryon. Sargento Heryon. E... Dagor. Guardião da Cidadela. Beleza. Legal. Então, esse é o exército dos malucos aí. E eu volto aqui. Olha, tem bastante coisa. Pô, é isso aí, galera. Vou finalizar aqui. A gente para aqui. Pra defender o... Palantir. Nessa cidade aqui. Minas Ifil. Que a gente sabe que depois... Vai lascar tudo, né? Ó, vou parar aqui em cima. Arriscando a vida mesmo, né? Valeu. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal. Você pode comprar na loja do Bolseiro. Ou nos meus links da Amazon e do Submarino. E como eu disse no começo do vídeo. Você também pode se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado. Das mãos de Sarah, mano. Curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores. E dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto